As que me criticam, ou elas estão frustradas na vida delas de casada, muitas nem são casadas. É casada, né? Tem sida, né? Tem puta, né? Tem broto. Mas como é que eu que sou séria, que tenho uma boa moral, eu nem tenho nenhum que me coça? E eu já tenho dado conselho numa moça que me pagou, me disse, Nete, eu sou mulher, eu trabalho na Sonangó, eu tenho 37 anos, eu sou linda, eu sou mulata. Mas parece que nenhum homem olha pra mim. O que que eu faço? Eu disse, seja mais ousada. Às vezes tem que ser você a procurar o homem, às vezes tem que dizer que quero transar. Porque vocês que acham que tem muita moral, às vezes se fazem muito de achada. Às vezes ficam tipo um robô, homem, não quer mulher assim, homem, quer emoções. Não vai ficar mais puta, tipo a neto, tá entendendo? Na verdade, vocês estão frustradas, acabou suas vidas até as de Ará, ninguém vos fode. E vocês ficam com raiva da minha sexualidade, da minha vida que tem o marido, da minha puta. É verdade, porque eu não fico a entender. Como é que uma dama não tem marido, não tem namorado, não tem amante, não é puta, nunca fez nada. Ela é a mais corretinha, a estudada, a formada de todos os graus. Mas a vida dele na internet é falar mal de uma puta, de uma loser, de uma perdedora. Não, minha bonita, algo não vai bem na sua vida. Algo não... E mesmo os moços também são assim. Ele nunca é feliz com o bagre que ele tem em casa. Não lhe fode como ele quer foder. Tá ali porque a moça lhe ajuda a pagar, renda a tia lhe ajuda nas suas crianças. Não tem um coito gostoso com a senhora, com a moça que ele tem. Fica frustrado com uma puta. Porque ela tá dizendo, se venho, saio malho, faço isso. Isso é que vos irrita. Deixem de ser invejosos. E deixem as pessoas viverem como elas querem viver. Deixem as pessoas sentirem as suas próprias emoções. Quando a pessoa tá chorando, deixa a pessoa chorar sem querer procurar o culpado. Quando a pessoa tá sepulta, deixa a pessoa fazer a sua putada. Se não quer fazer, vai pra igreja. Do pastor que manda cavar as pessoas. Do pastor que manda odear as pessoas. Ou vai mesmo numa igreja de verdade. Tá a entender? Não, na verdade, são pessoas invejosas da sexualidade dos outros. Porque há quem não conhece o que é um orgasmo. Há quem não conhece o que é... Há quem não sabe isso, bebê. Mesmo essas tias que odeiam as outras do bairro. Desconfia dela. Não tem um homem que lhe coça. Se tu tivesse um homem que lhe coçasse, ias ver o outro lado positivo. Você só vê negatividade. Você só veja que tipo... Não, minha bonita, por favor. Procura um homem pra transar. Procura um homem pra transar porque tá saindo terra da aranha. E falta de sexo faz mal a saúde. Faz mal a saúde mental. Faz mal a saúde espiritual. Faz mal a tua saúde física. Dá estresse, dá enxaqueca, dá dor... Dá enxaqueca, dá dor daqui. Nhoca, 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 nhoca. Bebe vocês comigo. Nhoca, nhoca. Cotinete. Nhoca, nhoca é uma palavra ruim, por favor. Don't do that. Don't say that. Nhoca, nhoca is when mama is mad with somebody else. Don't, 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 don't say that. Nhoca, nhoca, that's not a good word. It's a bad word. Ok. Não, não tem ninguém que lhes rema, bebê, que vem. Porque se é um cão, 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 ele é muito puta. Depois deve estar fazendo o mesmo. O que é isso aí, irmão? Eu estou falando em português. Português? Sim, português. Está a entender? Porque tem que ter um bocado de leveza, tem que ter um pouquinho de... Olha, bebê, quem lhe fode bem notas, quem lhe fode bem notas mesmo, notas. A pessoa é produtiva nos seus discursos, no seu ponto de vista, tem alguma produção na sua vida financeira? Tem alguma produção? Você cantar muito frustrada e pode até, às vezes, ter uma produção financeira, porque isso não tem nada a ver com sexo. Mas tu ficas amargurada, ficas amargurada. Moço que só fala mal das moças, moço que só fala mal das tias, um tio buçal, um moço buçal, uma moça que só... Epa, enfim. 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 Jorge é curioso, ele é muito curioso. Os autistas são assim, tipo, what is that? Quando estávamos lá, voz preta, ele vem falando, mamã, por que que isso gira assim? É algo básico para nós, mas ele pergunta e já sabe. Ele sabe aprender a lavar os pratos agora. Mami, você quer ver? Deixa eu ver. Isso é bom. Jorge não entende português, não. Ele não fala português, não entende português, mas ele consegue imitar toda a banda sonora que eu faço. Mami, paletes. Espanyol. Espanyol. Espanyol, ele fala um pouco de espanyol. Eu vou dizer, francês. O que é em espanyol? Buc. French? Você fala francês? Sim. Bonjour. Bonjour. Você fala francês? Em francês, eu vou dizer, buc. Bonjour. 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 E em inglês? Good money. Money. Uh-huh. Inglês é o primeiro línguas. O Joseph está a aprender a lavar os pratos. Sim. O Joseph é doente? Não, ele não é doente. O que significa isso? French? Bunch. Spanish. Buenos dias, Spanish. Ele não fala bem espanhol. Ele fala inglês. Entende tudo em espanhol que eu digo. Mas ele não consegue pronunciar as palavras em espanhol bem. Ele sabe os números, a comida, a sumo. Ele não sabe dizer palavras ou frases mais extensas. Não consegue. Não, chocotona não é. Chocotona não é. Chocotona não é. Ele tem uma porcentagem. Olha isso. Mas ele não é hiperativo. Porque fizemos terapia. Não é isso. E ele parou de fazer as coisas de behavior. Porque ele tinha muito problema de controlar os nervos. Tipo eu. Eu acho que eu sou. Mas eles não me diagnosticaram quando eu era pequena. Por isso que eu fiquei. E também o uso de drogas. Não sei se isso influenciou. Mas. Tipo controlar os nervos. Ele pegava, tirava as coisas. Mas. Foi na terapia. De comportamento. De física. De que mais? Psicologia. Tudo. Tudo isso. Já estávamos quase um ou dois anos nisso. Porque ele começou a fazer lá. Desde que estava lá. E aí ele fala normal. Bonjour. Não. Autismo não é uma doença. É uma condição. Não é isso. Tem níveis. Tem níveis mais altos que os outros. E é muito normal. Eu sinto muito por aquelas mães. Que tem os filhos autistas. Com níveis altos. E que. Eu vi uma mulher no TikTok. Eu fiquei com dor dela. Ela conduziu. O menino pegou a pasta. Começou a lhe bater. Começou a lhe bater. Ela parou o vídeo. Começou a chorar. Parou de conduzir. E começou a chorar. Ela fala. Não faz isso. Mas é triste. Está sendo né? E aí. Bebê da Jojô todinho. E o Lucas. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mas se eu comentasse. Iam me chamar de invejosa. Então o que aconteceu? Eu deixei só. Espumar. Porque. Eu já notei que esse moço. Esse moço está se fazendo de vítima. Que a Jojô é escandalosa. Que a Jojô não sei o que. Falou dele. Da intimidade deles. Mas isso não é motivo. Você assina um divórcio hoje. Se divorciam hoje. E já fazia na balada com a Jiqui. Com a Jiqui não. Com aquela. Do bebé. A cara de Michael. Jojô please. Be quiet. I'll go in your room. You can play in your room. Ok? I want to stay in your room. If you want to stay here. Be quiet papa. Para mim. Ele está se fazendo de vítima. Ele é um aproveitador. É um chulo. E eu espero. Que a Jojô não pague nenhuma conta. E nem lhe dá nenhuma pensão. Está entendendo? Não lhe dá nenhuma pensão. E não pague nenhuma. A Luziane. A Luziane. Seliziane. Seliziane. É chulador esse Lucas. Chulou seguidores. Chulou fama. Chulou views. Chulou contrato. Da Jojô. E agora quer se dar uma de vítima. Porque a Jojô falou. Porque isso é motivo para acabar um casamento. Ele não gostava da Jojô. Ele só casou isso por conveniência. E para mim ele é gay. Ninguém me tira na cabeça que aquele moço é gay. Eu já dormi de cabine da Ocunene. Do mar ao leste. Da Europa ásia. E eu sei dar conta de homem macho. O homem pode ser afeminado. O homem pode ser calmo. Bocó. Boela. Mas para mim ele é do bom gay. Ele para mim é do bom gay. Esse moço para mim é do. É do um banco aberto. Só que ele não saiu da gafeta. Disseram que não vai dar nada. I need your help, mom. I need your help. Jojô, pick it up. All the stuff put in your room, please. Don't mess it up what I'm doing. Please. Please. Your shoes, your toes. That's not your room. That is my room. So respect my room. Pick it up. All your stuff put in your room, please. I don't want to play here. You can play here, but don't bring your stuff here.